Olá pessoal, meu nome é Nelly Vanderlei e falo do mercado de petróleo do Brasil e do mundo e vamos ao que interessa, vamos logo a como é que fechou esse mercado no dia de ontem na Europa, na Europa fechou assim, fechou a 69 dólares o barril, fechou com alta de 3.28 veja que essa semana está disparando o petróleo internacional como é que fechou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos fechou assim, fechou a 66 dólares o barril com 3,66% de alta, isso aí já está acompanhando o petróleo na Europa a gasolina nos Estados Unidos, Nelly, fechou a 3.62 de alta e o diesel também, mas fechou menos fechou a 2.60, isso aí está sendo alta crescente, tem muito a ver com o aumento do consumo nos Estados Unidos que está tendo uma demanda maior, na Europa também já estão liberando já estão aumentando e começa agora o verão lá no norte, então isso vai ter aumento de consumo isso já está refletindo em preço. Tem um problema aí que pode ser que seja um impeditivo de preço qual é? É a negociação que os Estados Unidos estão fazendo com o Irã que se liberar o acordo, o Irã vai poder botar mais 2 milhões de barris dia aí na produção e isso pode fazer com que o preço despenque, mas a gente precisa aguardar para ver como é que vai se comportar esse mercado. Bom, o dólar está ajudando, porque enquanto o mercado sobe lá fora, o dólar está segurando aqui dentro e já cai 1% essa semana e isso dá uma facilidade, é tranquilidade para a Petrobras não precisar estar reajustando. O dólar fechou aí a 5.31, começou a 5.36. E o etanol, Nelly, como é que está o etanol? O etanol fechou a 2.92, começou a 2.93, então está lateralizado, está 0 a 0, mas já subiu, pressionou muito as semanas anteriores, os últimos 15 dias. A gente vai ver no gráfico lá na frente que ele bateu lá no apoio e já começa a subir novamente. Bom, vamos ver como é que está esse mercado, essa abertura agora, nesse minuto, vamos ver. Está desse jeito aí. Está em queda aí de 0,80 tanto na Europa como nos Estados Unidos e a gasolina nos Estados Unidos e o diesel também cai abaixo de 1 e isso é bom. Tomara que o dia de hoje seja de queda, que vai ajudar aqui dentro no mercado. Vamos ver como é que fechou a arbitragem, como fechou não, como abriu hoje de manhã aqui, segundo o Geraldo Senna. Vamos lá. Abriu assim, está 2.82 negativo, ou seja, ela está neutra porque está abaixo de 4, mas está fechada assim, aqui está mais barato que lá fora. Já a gasolina está menos 8,56, quase 9 centavos, mais baixa aqui do que lá fora, então está fechadíssima para importação. Mas aí está estável pela própria postura da Petrobras, ela dificilmente deve reajustar. Eu acho pouco provável, mas vamos aguardar. Vamos ver aí o preço do etanol. Está 2,98 já com os impostos e aquisição pelas companhias. Você vê que, pelo esse gráfico aqui, a gente entende bem que ele estava um viés de baixa, bateu no apoio e já começa a repicar para cima. Então vamos ver se isso vai se sustentar ou não. Mas tomara que se mantenha. Está começando a safra aí e não seria o caso. Bom, aí o estoque americano, que saiu ontem, como você vê, a previsão era de 1.050 mil barris e foi 1.662. Caiu mais do que esperado, mas você vê que está tranquilo, nada de muito alarde. Vamos às notícias do dia de hoje. Vamos lá. O Brasil deve exportar célula de combustível etanol. Ontem teve um webinar aí e o CEO da América Latina, da Volkswagen, falou que o Brasil tem capacidade de fazer essas células exportar. E o Ministério das Minas e Energia lançou aí um projeto do combustível do futuro aqui no Brasil e vai ser forte os investimentos em relação a biocombustíveis. Então o Brasil tem tudo para estourar isso nesse mercado. Por quê? Nós temos áreas cultiváveis obsoletas, a gente pode dobrar a produção. E o etanol é um produto 90% renovável. Então é plantio. A única coisa que polui é na colheta, os caminhões que tem óleo disso que rodam e na usina muito pouca coisa. Então é um produto limpo, puro, que é de fácil acesso, muito barato. Essa tendência de elétrico é muito bacana, mas é caro. Isso para chegar nos países é muito difícil. Então o Brasil pode exportar para a China, para a Índia, para a própria Europa. Que a própria Europa, se vocês forem ver, a Suécia aí ó, tá fazendo também, testando gasolina, é renovável. Então para substituir já os veículos atuais. Então se isso é mudar e se isso for crescer muito fortemente, vai inibir o elétrico com certeza, pelo esse custo que é menor. Isso vai fazer com que o Brasil saia na frente e desponte. Veja aí ó. A Suécia quer que até 2030, 55% do seu consumo seja diminuído aí a questão de poluição. Então isso aí o Brasil tem tudo para chegar na frente e chegar com força total. Queria agradecer aqui a todos vocês. Se gostou desse vídeo, vai lá no canal Nélio Vanderlei, se inscreve, bota lá o seu like, comenta que eu respondo, tenho o maior prazer de responder. Nélio Vanderlei, para o Minuto dos Combustíveis. Grande abraço!